Bem-vindo ao canal Padaon, pra quem fala com vocês é o Padaon, e galera esse aqui é o nosso último desafio de Fortbyte, Fortbyte número 38, acessado com o traje de vingança na plataforma celeste mais ao norte do mapa, e pra você conseguir, eu consegui, demorou, foi difícil, mas consegui o traje lendário de vingança, pra você conseguir isso, você tem que chegar no passe de batalha número 100, e eu consegui chegar, foi absurdo. Absurdamente difícil, mas eu consegui, passe de batalha número 100, eu consegui chegar a primeira vez, e vamos lá, vamos pegar esse Fortbyte 38 pra fechar essa sequência, e faltam só algumas horas pra virar essa temporada, acho que falta agora 15 ou 13 horas. Se o ônibus estiver voando, eu volto. Muito bem, muito bem, estamos voando, e o Fortbyte fica aqui, ó, F3, eu tô no modo esquadrão, eu vou cair aqui, porque eu não quero saber esse negócio. Tava até passando já, fica aqui, ó, F3, coordenada pra você, que chegou no passe de batalha número 100, cacilda, é muito difícil. Vamos cair aqui na plataforma, ele fica ali dentro, ou fica ali fora, eu não sei onde fica, ali dá pra coelhar? Não, eu acho que ele fica aqui dentro, na verdade, se ninguém cair comigo, eu consigo pegar. Ele tá aqui, ó, ó, garotão aqui, ó, 38, olha a thumb, show, que beleza, 38 pra fechar, fechamos os 100 Fortbytes, galera, show de bola. E é isso aí, a fechamos a apresentação pra você, foi fácil, esse aqui é fácil, difícil chegar nesse, difícil é chegar aí, né, aí com esse traje aí, no passe de batalha número 100. Então é isso aí, se gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, não esquece de me seguir nas redes sociais, Twitter, Facebook, por aí vai. Valeu galera, vamos ver o que vem na décima temporada. Valeu, agradeço a todo mundo que me acompanhou aqui nos Fortbytes da vida. Um abraço, até o próximo vídeo, valeu, até o próximo Fortbytes. Valeu, fui!